Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou responsável pela área técnica de saúde da Confederação Nacional de Municípios e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a fonte de dados dos repassos federais, onde que nós podemos buscar as informações nos sítios do governo federal, ok? Bom, para começar, o financiamento da saúde é baseado no modelo descentralizado. O que isso significa? Que são os três entes que são responsáveis por financiar essas ações de saúde do país. O Estado, a União e o Município entram como uma parcela financeira e acaba que isso vai refletir na qualidade e na efetividade das ações lá no município, certo? Por ser um modelo descentralizado, os entes têm uma autonomia e uma soberania, mas eles precisam respeitar essas regras, os regramentos gerais, a legislação, para poder, de fato, o SUS ser desenvolvido no Estado e no município. Basicamente, as regras de financiamento do SUS definiram que tanto o Estado, o Município e a União, elas devem contribuir para o recurso do SUS e para o custeio dessas atividades no sistema, para que a população tenha acesso gratuito a esses serviços. Ou seja, todos esses entes, eles vão utilizar de uma verba, um percentual da sua arrecadação, para estar custeando o Sistema Único de Saúde. E, nesse caso, a gente precisa discutir um pouquinho sobre o que cada um investe, quanto cada um investe, né? Dos entes dos três níveis de governo. Bom, depois que nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95, em 2016, a União investe o valor executado, no ano anterior, corrigido pelo IPCA. Só que esse ano, exclusivamente, são destinados 15% para a saúde que vem da União. Os outros anos, será o valor executado, no ano anterior, corrigido pelo IPCA, normalmente. O que a gente chama do congelamento pelos 20 anos. Já o Estado, ele tem que utilizar 12% do que ele arrecada em saúde. E o município, ele tem obrigatoriedade de fazer um gasto, de ter um gasto de 15% da sua arrecadação. Esses 15% da saúde é aquele que a gente vê lá no CIOPs, lá no sistema do CIOPs, que a gente verifica o que o município gastou na área da saúde. Tem município que gasta 15? Tem, porque é o mínimo. Mas tem município que chega a gastar até cima de 30%. O que que isso impacta? Isso impacta porque, quando eu tenho um investimento muito grande em uma política pública, outras podem estar ficando desassistidas. Então, a gente tem que conseguir fazer um planejamento e uma gestão para que isso não reflita nas outras políticas públicas do município. A União, nesse caso, é responsável por distribuir a maior parte dos recursos financeiros para os estados, para os municípios e para o DF. Essa distribuição vai acontecer no chamado fundo a fundo. O que que é isso? É quando o recurso sai do Fundo Nacional de Saúde e ele vai para o Fundo Estadual de Saúde, no caso do estado, ou para o Fundo Municipal de Saúde, no caso dos municípios. Eu acredito que todos saibam que o gestor de saúde é responsável, do município é responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, o FMS, que a gente chama. E nós recebemos muitas dúvidas quanto à definição dos repasses. Como que a gente define o valor dos repasses para esses municípios? Quem que define isso? Bom, existem pactuações que são determinadas na Comissão Intergestora Bipartite, que é quando o estado discute, ele leva essas discussões para junto com o município. E também existem os programas federais. Então, cada município vai ter, eles vão receber valores diferenciados, porque vai depender de toda uma pactuação, da quantidade do per capita, da quantidade de população desse município e também dos programas que ele executa lá naquele município. Então, pode variar de acordo com o que você está desenvolvendo no seu município. E, basicamente, nós temos, então, que a União é responsável pela atenção básica e a média alta complexidade. Então, esse dinheiro, ele vai tanto para o estado quanto para o município. O município tem a responsabilidade de execução da atenção básica, 100%, e o estado, ele tem a média complexidade e também auxilia o município a desenvolver a atenção básica. Então, nós temos o financiamento tripartite. Bom, nós ainda estamos com a portaria 204, de 2007, que ainda está válida. Ela define os blocos de financiamento na saúde. Hoje, nós temos seis blocos, que são o bloco de atenção básica, o bloco de média alta complexidade, o bloco de vigilância em saúde, o bloco de assistência farmacêutica, o bloco de gestão do SUS e o bloco de investimentos em rede de serviços em saúde. Está sendo discutido na comissão intergestora tripartite a mudança desse financiamento para que deixe de existir esse tanto de bloco e os vários componentes e as várias estratégias que hoje nós temos. O município acaba que tem inúmeras contas e, às vezes, ele não consegue identificar nem que repasse aquele que recebeu. Então, essa é uma luta até mesmo da CNM, é uma defesa da CNM para que isso deixe de ser engessado e aquele recurso seja específico para aquela função, para aquela estratégia, mas que seja de um todo da competência do município de definir aonde melhor ele pode estar utilizando aquele recurso, aonde melhor aquilo vai estar sendo voltado. Bom, e aí, com esses seis blocos, o município precisa saber quais os valores que ele recebe, se ele está recebendo correto, muitas vezes o município não sabe se ele, de acordo com as informações que foram encaminhadas pelos sistemas de informação no município, se realmente aquilo chegou ao governo federal, ao Ministério da Saúde e ele está recebendo correto, não, o recurso caiu. O primeiro local que deve ser analisado, que deve ser visto e todos os gestores precisam acompanhar é o site do FNS, que é o do Fundo Nacional de Saúde. Para entrar no site, o endereço está aqui na tela, portalfns.saude.gov.br, esse de baixo, consulta FNS, já é o link direto que vai para a consulta do seu município, para você visualizar, tá? Quando você entra no portal do FNS, você vai numa consulta consolidada, aqui nessa abinha da consulta consolidada, e para você selecionar o ano, no ano de 2017, o estado e o seu município, e você clica em consultar, e assim que clicar em consultar, vai abrir essa página, e essa página tem um olhozinho escrito na frente do Fundo Municipal de Saúde, geralmente tem até dois fundos municipais, tá? Aí você pode abrir os dois, para você analisar quais os repasses que estão caindo nesses CNPJs. Clicou nesse olhozinho, vai abrir a descrição de cada bloco de financiamento daqueles seis que a gente falou, tá? Só que aqui ele cai de uma maneira, ele demonstra de uma forma consolidada por bloco. Se você quiser ver a planilha detalhada, o que caiu de cada estratégia, de cada programa, data da ordem bancária, o dia, qual que foi a conta, você precisa clicar na planilha detalhada. Então é uma análise rápida essa parte de cima, e uma análise detalhada quando você abre essa planilha detalhada. Essa parte de cima aqui, ó, ela funciona dessa forma. Quando eu abro a Vigilância em Saúde, ele me mostra aqui todos os incentivos que eu recebi nos meses, tá? De uma forma melhor, mais clara. Então o gestor consegue visualizar se no mês que passou, ele recebeu corretamente todos os recursos que deveria ter recebido de acordo com a alimentação do seu sistema, tá? Caso você precise de detalhar isso, você abre a planilha detalhada, e aí você consegue visualizar todas as estratégias que você recebeu o recurso, a ordem bancária, qual que foi a competência, qual que foi o banco que caiu, o dia que isso foi feito, se é um recurso municipal, se é um recurso estadual, então isso aqui é detalhado. Bom, nesse caso, os repasses eles estão carimbados, o que que isso significa? Que os recursos referentes a um bloco de financiamento, eles só podem ser aplicados naquele bloco de financiamento. O que que isso significa? Se eu recebi aquele valor dentro do bloco da atenção básica, eu não posso utilizar ele no bloco da Vigilância em Saúde ou lá para o meu hospital. Eu só posso utilizar ele para ações dentro da atenção básica, tá? Assim funciona nos outros blocos da mesma forma. Então, esse carimbo dificulta muitas vezes o gestor fazer, talvez, uma melhor qualidade na gestão, ter uma melhor qualidade na gestão, tá? A portaria que regulamenta essa aplicação das emendas parlamentares para média e alta e para atenção básica, assim como a de transporte sanitário eletivo, é a portaria 788, é a portaria que saiu esse ano, 15 de março de 2017. Então, uma nova metodologia para a solicitação do transporte sanitário eletivo. Então, os municípios precisam ficar atentos que existe um outro processo para conseguir hoje esse transporte via emenda parlamentar. Outro destaque que eu dou é quanto à nova portaria 788, de 15 de março de 2017. Ela regulamenta sobre a solicitação de transporte sanitário eletivo de uma outra forma. Existe uma outra metodologia agora, tá? Então, o município tem que estar atento a seguir os critérios dessa portaria para que ele consiga esse transporte via emenda parlamentar. Bom, o outro ponto importante seria como que você pode utilizar os recursos que você recebe no seu município, tá? O PAB fixo, por exemplo. O PAB fixo é um cálculo feito de forma fixa, o próprio termo já diz, de acordo com o per capita, né? Que é a quantidade de pessoas que existem no seu município. O PAB fixo é da atenção básica, que então você só pode pagar procedimentos que estejam dentro da atenção básica e que aqueles pacientes sejam originados de lá, tá? Então, vou dar um exemplo. Consulta médica em especialidade básica, atendimento ontológico básico, a vacinação, atividade educativa e grupos na comunidade, atendimento básico por outros profissionais de nível médio, orientação nutricional e alimentar ambulatorial e comunitária, pronto atendimento em unidade básica de saúde. Então, todos esses exemplos estão dentro da política de atenção básica, tá? O que seria proibido para pagar o PAB, usar com o PAB fixo? O pagamento de servidores inativos, o pagamento de gratificação por função de cargos comissionados, pagamento de assessor ou consultor, prestador de serviço público, quanto pertencente ao quadro permanente do município, transferência de recursos na forma de contribuição, auxílio ou subvenção a instituições privadas, inclusivas filantrópicas, aquisição de imóveis, de reforma de imóveis não destinados à prestação direta de serviços básicos de saúde na população, ações de saneamento básico também não é autorizado, pagamento de ações de saúde de média complexidade também, porque é outro bloco, então também não pode ser utilizado. Bom, e o PAB variável, o PAB variável ele vai compreender os incentivos de custeio para ações específicas desenvolvidas no campo da atenção básica, que na verdade são os programas federais, então ele vai variar porque ele depende se o município desexecuta ou não aquele tipo de programa, tá? Tem município que tem 10 equipes de saúde da família, tem município que tem 5, então obviamente vão ser pisos variáveis porque dependem do que aquele município desenvolve. Os agentes comunitários de saúde é para custear o programa do agente comunitário, o município recebe R$ 1.014,00 por cada agente comunitário de saúde, basicamente ele tem que estar cadastrado no Quines e apresentar a produção normalmente. A estratégia saúde da família, o recurso que é repassado é para o pagamento dos profissionais, para direitos trabalhistas e sociais, uniformes, materiais de trabalho e expediente. Assistência farmacêutica básica, são os recursos destinados à aquisição de medicamentos básicos, então é a farmácia básica do município. Ações básicas de vigilância sanitária, são recursos destinados ao financiamento das ações da vigilância, fiscalização, controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância e atividades educativas também para a sua equipe. Não pode pagar pessoal e um dos exemplos de gastos é material necessário para a vigilância, como formulário, combustível, material de expediente, curso, treinamentos e diárias. A saúde bucal é o programa que tem o objetivo de reorganizar a saúde bucal, que é prestada pelo município por meio do programa já implantado, que é o saúde da família. O incentivo financeiro vai destinar as ações básicas de fiscalização, controle sanitário dos produtos, prevenção e recuperação da saúde bucal, melhoria dos índices epidemiológicos de saúde bucal, educação em vigilância sanitária equipes de saúde bucal, como o pagamento de salário, direitos trabalhistas, sociais, uniformes e materiais. Esse aqui é o consultório odontológico, aquele que fica dentro do postinho de saúde. mesmo com todas essas informações, essas dicas e de onde isso sai é da lei complementar 141, que definiu regras para o financiamento da saúde e também tem que ser observado com muita cautela o que é considerado despesa com ação e serviço público em saúde no artigo 3º e as que não são consideradas despesas de saúde no artigo 4º. Isso é super importante para que não tenham problemas com o Tribunal de Contas. E mesmo assim, caso de dúvidas quanto à aquisição de algum material, pagamento de serviços, a gente aconselha a consultar o Tribunal de Contas do Estado para analisar se realmente aquela despesa é vista como custeio, investimento ou se ela é autorizada ou não pelo Tribunal de Contas para que não tenham problemas na hora de fazer a prestação de contas aos sistemas e que o gestor não seja penalizado por isso. Outra dica importante, todos os programas federais e todo o funcionamento da saúde no município é baseado em alimentação de sistemas. Então o município tem que estar atento a alimentá-lo e atualizá-lo de forma frequente. Cada vez mais que o município deixa de enviar informação, mais fácil fica dele perder o recurso. Os principais programas do governo federal, como a Saúde da Família, o NASF e o Brasil Sorridente, se você fica dois meses consecutivos sem envio de produção ou se estiver com a equipe desfocada no Quineas, você perde o repasse. Ou também por três meses alternados. Então, dá um pouco de atenção especial nesse ponto para que o município não venha a perder nenhum recurso mensalmente devido à falta da alimentação de todos os sistemas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui na área técnica da saúde com o telefone 61-2101-6005 ou através do nosso e-mail que é saúde.org.br Obrigada. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma